E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boot Pessoal. Galera, hoje eu quero dar as melhores dicas para vocês ganharem mais pontos no MeSims. Muito legal! Vamos lá, vamos executar aqui o app e já vamos lá as dicas. Primeiramente pessoal, se você é novo no aplicativo MeSims e quer ganhar 50 sims logo de cara, coloque o meu código de indicação, você ganha 50 sims de cara. Você vem aqui em fui convidado e digita o meu código que é esse aqui, E-M-M-A-N. Você coloca esse código aqui em fui convidado e prontinho, você ganha 50 sims logo de cara. Então vamos às dicas pessoal. Aqui na aba perfil mesmo, a gente clica aqui em configurações e por padrão ele sempre vem com a distância de descoberta 10 km. A gente aumenta para 100, para a gente sempre estar ganhando mais pesquisas, não importa o lugar que a gente esteja, em torno de 100 km a gente recebe. E lembrando, sempre manter a localização do seu celular ligado, para ele ver que você está no local e te mandar a pesquisa. Uma dica também que um amigo me deu, que funcionou bastante, quando você vai ao shopping, sempre deixa a localização ligada, porque é certo que você vai ganhar uma pesquisa. Tanto no aplicativo MeSims, tanto no aplicativo Google Opinion, que eu tenho outros vídeos sobre ele. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá no canal, bem legal pessoal. Outra dica também, complete o seu perfil. Vem aqui em configurações mesmo, completar perfil, preencha todas as informações. Que isso aumenta a sua chance de receber uma pesquisa. Convidar os amigos a utilizar o MeSims, você ganha 50 sims com isso. Também é uma boa dica para ganhar pontos. Saindo aqui, ser um membro ativo aqui no aplicativo Simps. Sempre estar comentando, curtindo as postagens das outras pessoas e também fazendo postagens. Isso vai fazer com que você seja um membro ativo. E também ganhar os troféus. Que aí vai ser, dependendo das coisas que você fazer dentro do Epic. Enviar críticas para o Simps, analista, polêmico. Tem muitos objetivos aqui para você cumprir. Isso vai fazer também que você seja um privilegiado para receber as pesquisas. Você vai ser o primeiro que vai receber a pesquisa. Isso vai aumentar as suas chances. E o que mais, pessoal? Eu acho que é isso. Ah não, tem mais uma coisa aqui. Interações. Você pesquisando na internet, no Google, por códigos de pesquisa, no MeSims. Talvez você encontre pesquisas que estão sendo feitas assim. Da data tal até a data tal. Você consegue colocar o código da pesquisa e fazer também a pesquisa e ganhar alguns pontos com isso. É um pouco mais difícil, mas se você sempre pesquisando, você acaba encontrando. Comigo aconteceu algumas vezes. E aqui, os pontos que eu tenho. Eu tenho 945. Faz pouco tempo que eu me cadastrei, mas já estou com bastante pontos. Logo, logo, eu já vou conseguir recuperar algum prêmio. Eu estou querendo pegar dinheiro para o PayPal. Bastante coisa que tem até a Outback. É bem legal mesmo, pessoal. Eu agora estou ganhando alguns troféus para eu estar recebendo mais pesquisas. Mas está um pouquinho difícil realizar os objetivos. Mas com garra a gente consegue, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Essas são as melhores dicas como essa. Você encontra aqui no canal. Quem gostou, dá um like. Se inscreve no canal para estar recebendo super novidades sobre Android. E é isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido. E fui!